Você é 100% a favor da divisão do estado do Pará. Olha, porra, eu estava dizendo, vou sair daqui sem nenhuma polêmica. Vamos lá. O Pará tem vários braços, vários braços. A minha região, pegando Santarém ali, Baixo Amazonas, o Tapajós e a Transamazônica, é um braço. O sentimento de divisão nasceu há 14 anos atrás, pelo sentimento de falta de representatividade. Nós temos lá mais de um milhão de paraenses que moram na minha região, para três deputados estaduais. Quem são? Eu, Josué, Maria do Carmo, Heraldo. E, Oriximiná, temos o irmão do Ferraro, o Ângelo Ferrari. Perdão, temos cinco. E é uma região que tem problemas sociais enormes. O sentimento da divisão do estado do Carajás, que nasceu em 2010, 2011 e do Tapajós, é por conta desse sentimento. O Hélder conseguiu dar uma amenizada nisso? Conseguiu. Mas, ainda assim, as principais pautas da região não são pautadas pelo governo do estado. Eu tenho orgulho de ser paraense. Mas, agora, o Tapajós precisa ser respeitado. Nós precisamos ser defendidos. Lá é terra onde o menino chora e a mãe não vê. Se o governo do estado não defender a história, a cultura, as raízes das regiões, tanto do sul do Pará, quanto do Tapajós, esse sentimento vai continuar aflorando. Você é a favor da divisão do estado? Hoje eu sou. Hoje eu sou. E eu espero que, um dia, prefeito, a gente consiga pautar com o governo o que, de fato, interessa ao povo do Tapajós. O povo do Tapajós quer produzir, quer trabalhar. E daí, somente ferramenta do governo para poder dar essa tranquilidade. E essa tensão que você diz que gostaria de ter do governador e vocês ainda não têm, é isso? Ainda não temos. E a minha audiência com o governador, quando tiver, eu vou te avisar. Olha, consegui. Daqui a pouquinho se acaba o mandato do deputado estadual e não vai ser recebido pelo governador. Quando eu for prefeito, eu vou ser. Ele vai, calma. Quando eu for prefeito, nós vamos ser recebidos. Tô tranquilo.